E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar sobre aqueles advogados que se dizem especialistas de alguma coisa E aí começam a vender curso, começam a prometer dinheiro fácil Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que eu já volto Pois bem pessoal, ontem eu vi um anúncio no Instagram de que o STJ proibiu a penhora de qualquer tipo de conta do executado Que não pode mais penhorar a conta bancária, nenhuma Qualquer conta é proibido penhorar E que essa pessoa, daí você vai passando assim os slides E aí, claro, essa pessoa não coloca a fundamentação, não coloca o número do recurso Não coloca da onde ele tirou aquela decisão E não explica também, porque assim, não pode penhorar qualquer tipo de conta Quando você consegue demonstrar pro juiz que aquela conta, que aquele dinheiro que entrou naquela conta é oriundo do salário Então, se você demonstrar pro juiz que aquele dinheiro que está ali é oriundo do salário Aí, ok, o juiz acaba ali desbloqueando Não é desse jeito que a pessoa fala E aí, claro, ela está vendendo uma palestra, né? A semana do executado Então, você clica lá no link, compra lá pra participar da semana do executado Tipo, se o STJ proíbe isso, como que o STF, então, autoriza agora que você até faça a apreensão da CNH e do passaporte de quem é executado? Então, é meio dúbio, meio estranho Então, gente, o que eu queria falar aqui pra vocês é que tomem cuidado com esses negócios Dessas pessoas que vão na internet vender curso Falar que você é coach jurídico Que você vai ser bem sucedido Que você vai ganhar muito dinheiro Não acredite em promessas que são muito fáceis Em dinheiros que são muito fáceis E essas coisas, assim, também de 100% garantido Desconfia, tá? Porque não existe isso Você quer ser bem sucedido? Você quer ter dinheiro? Trabalha Faz curso Se especializa Ao invés de você pagar esses cursos aí desse pessoal Vai lá e faz uma pós-graduação Pós-graduação hoje em dia é baratinho Você consegue aí pagar em 12, 15 vezes de 200 reais Ou até menos em algumas faculdades E de renome Não é faculdade tranqueira Então, assim, ao invés de fazer esses cursos de coach Que promete que você vai ser o top das galáxias Vai fazer uma pós Vai se especializar Vai fazer uma postagem para suas mídias sociais Sobre algo que você saiba É muito mais válido E você não vai perder seu tempo E o principal Nem o seu dinheiro Um grande abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho